E aí rapaziada, beleza? Vamos junto na área mais uma vez, Capitão Caverna, trazendo mais um vídeo muito top e muito bacana. Bom galera, no vídeo de agora eu vou estar mostrando um novo método para quem quer obter uma Avenger Moded, exatamente, um Avenger Moded. Com este método você pode pegar ou doar para o seu amigo. No meu caso, eu vou estar mostrando aqui a minha parte, que é a parte de quem vai estar passando o Avenger Moded. E o melhor, não precisa o DMO, tá galera? Porque antes só podia ter o DMO. Um dos requisitos, precisamos ter um modo de mira diferente, pois a gente vai fazer através do método de duplicar veículos aqui no complexo, que está funcionando. O amigo precisa ter o Avenger já, não precisa ser Mod, mas ele precisa ter o Avenger. O complexo pode ser qualquer complexo que vai dar certo. É, ultimamente a única maneira da gente estar fazendo esse glitch, né galera, é através do DMO e muita gente tem dificuldade para estar bugando o DMO. Então surgiu aí, tá? Um novo método, tá? A descrição do autor, do fundador do glitch está aí abaixo do vídeo. O que a gente precisa? Opções de ocultar, tá galera? Tem que deixar ali, ó, todos os eventos personalizados, o restante exibir, serviços personalizados para estar aparecendo essas missões, tá? É o mesmo método, né? A gente está duplicando, então precisa aparecer as missões, tá bom? Bom, galera, é simples, é muito fácil e muito bacana o glitch, tá? Como eu disse, não precisa. O que eu vou fazer primeiro aqui, galera? Eu vou seguir qualquer amigo aí com um modo de mira diferente. Vou confirmar o primeiro, cancelar o segundo, tá? Testem primeiro e antes, quando a gente faz isso, que a gente entra numa missão, vai dar o erro. Então, assim que seguir o amigo, entrem numa missão para dar o erro, para na hora de fazer o glitch, tudo ocorra bem. O amigo vai fazer a mesma coisa. Então, a primeira coisa, a gente tem que estar fora do complexo, beleza? E o amigo é o primeiro a bugar quem vai pegar. Veja que eu estou denominando lá em cima como pegar é quem vai estar pegando, beleza? Ele vai entrar no complexo dele, vai vir aqui, vai colocar, vai apertar Option e setinha da direita ao mesmo tempo e tem que ouvir o amigo ali falar alguma coisa para ele, ó. Ok? Ele falou. Então, ele aperta Option, GTA Online, vem em Kit Criminal, cancela uma vez, vem aqui no mapa, estenda o mapa, confirmem. Vai clicar agora em qualquer missão, tá? E assim que ele confirmar, ele vai cancelar com bolinha várias vezes, ó. Confirmou, bolinha, 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 beleza? Já está bugado. Olha lá, no canto inferior direito, a palavra carregando, ok? O que ele tem que fazer agora, galera? Presta atenção que aqui tem um detalhe, porque senão o Avenger pode sair para fora, obviamente. Ele vai entrar dentro do Avenger, ok? Tem que ser preciso, ele já está com o amigo com modo de mira diferente também, já no jeito, tá, galera? Tem que estar no jeito isso aqui. Vamos lá. Olha só, ele vai seguir o amigo com modo de mira diferente, voltou para a tela de jogo, já começa a apertar o R2. Vai confirmar o primeiro alerta, cancelar o segundo e confirmar o terceiro e solta o R2, tá? Porque senão ele pode sair com o Avenger. Veja que ele não foi expulso do complexo. Se isso acontecer para vocês, tá, galera? Se vocês forem expulso, melhor ainda. Agora, se não for, vai ter que fazer isso aqui, olha só. Ele vem na bolinha, não dá para sair pela bolinha, ok? Então, ele vai clicar em uma missão que esteja próximo do complexo dele. Veja só, tem uma missão aqui, ó. Ele vai entrar na missão e vai seguir o amigo com modo de mira diferente. Vai confirmar o primeiro alerta e cancelar o segundo. Ele já estará teleportado aqui para fora do complexo dele, ok? Ele aparece aqui, próximo da Los Santos, aqui no complexo aqui do Grande Cenora, ok? E aqui, galera, olha só. Eu já estou aqui na porta, obviamente. Ele vai abrir o mapa. Olha só que o Avenger dele está lá no Monte Chile, de galera. Bugado. Exatamente. Insanamente muito top. O que é que ele tem que fazer agora? Simples. Ele vai voltar para dentro do complexo dele, ok? Então, ele retorna e aqui agora ele só vai esperar a parte que eu vou estar fazendo, que é a mesma coisa, tá? Ele vai clicar para entrar sozinho, tá? Chegou aqui dentro, o Avenger dele não vai aparecer porque o Avenger dele está lá no Monte Chile. Ele vai ficar aqui, então, nessa posição, porque quando eu fizer o bug, o Avenger vai aparecer para ele aí. Então, agora eu vou para a minha parte, enquanto ele fica aí aguardando. Vamos nessa aí. Eu vou denominar o meu ali como doar, tá, galera? Quem está doando, no meu caso aqui, sou eu que vou estar passando as melhorias do meu Avenger para o Avenger do amigo. Então, vamos nessa aí. Entro no meu complexo, vou lá também na recepção, é onde a gente buga, né? Porque o processo aqui será o mesmo, tá bom? Então, vamos lá. Vou chegar aqui, ó, em frente, o parceiro, onde dá a setinha para a direita. Option, seta para a direita ao mesmo tempo, o amigo falou alguma coisa. Option, kit criminal, cancelo, venho no mapa, estendo, venho em uma missão, confirmo para entrar e cancelo com bolinha, 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 bolinha. Beleza, já estamos bugados novamente, ok? Agora, o processo é o mesmo. Vamos entrar agora no nosso Avenger. Exatamente. Olha só, insanamente, tá, sem precisar de DMO aí, tá, galera? Vamos lá. Entro no meu Avenger, tá? Vou fazer a mesma coisa, vou seguir um amigo que eu já deixei preparado com modo de mira diferente. Então, olha lá, não dá opção de setinha, não dá nada. Então, eu vou seguir o amigo com modo de mira diferente, clico para entrar na seção dele, voltou para cá, R2 sem parar. Confirmo o primeiro, cancelo o segundo e confirmo o terceiro e paro de acelerar rapidamente, senão a gente é expulso para fora do Avenger, do complexo. Olha o que aconteceu quando eu fiz isso aqui para a imagem lá para o amigo, que vai aparecer para o amigo. O meu Avenger aparece para o amigo. Então, assim que o Avenger apareceu para ele, ele entra dentro do meu Avenger, ok? Obviamente que ele vai sentar no lado do passageiro, tá? O que eu tenho que fazer? Eu tenho que sair do Avenger, eu clico para sair do Avenger, ok? E automaticamente ele vai passar para o lado do piloto. Olha só, passou, ele coloca a setinha da direita, vem em blindagem, troca a blindagem, tá galera? Já está salvo aqui, tá? E aqui agora é só ele clicar para sair do complexo. Clica aqui, sair do complexo. Por quê? Porque este Avenger já é o Avenger do amigo, exatamente, muito insano e muito top, ok? Essa foi a parte de quem está pegando, tá? Então eu vou voltar para a minha parte aqui, porque a gente fica bugado, né? Como o amigo ficou também. Veja que a gente não consegue sair. Então para sair, abra o mapa, venha em uma missão que esteja próximo do complexo, beleza? Porque a gente fica bugado. Siga o amigo com modo de mira diferente, confirma o primeiro, cancela o segundo. Já estou teleportado aqui para fora do meu complexo. Veja o Avenger do amigo, eu abro o menu de interação, vou devolver o meu, tá galera? É, exatamente. Ficou bugado também lá no Monte Chilid, tá? E ali galera, presta atenção, que ele já vai aparecer por aqui. Então galera, like no vídeo. Espero que vocês tenham gostado dessa dica. Aproveite, porque é sem DMO. E a qualquer hora, a qualquer momento, que houver alguma novidade ou não, o canal Capitão Caverna sempre estará trazendo para vocês. Obrigado, fiquem com Deus e até a próxima rapaziada. Valeu demais galera. Tamo junto.